A HyperOS 2.0 já tá na porta e eu vou te mostrar quais são os celulares da Xiaomi que vão atualizar. Sejam bem-vindos de volta ao TechAlerta, eu sou o Davi e tenho aqui uma lista com mais de 60 dispositivos da Xiaomi, Redmi e Poco que vão receber atualização da HyperOS 2.0. Galera, olha só, considerando o tamanho e a variedade de dispositivos, né, milhões de usuários vão receber atualização, marcando aí um dos maiores lançamentos da história da Xiaomi. Galera, e vem comigo aqui, ó, muitos celulares vão atualizar e como, né, de praxe, bora começar aqui com os celulares da linha Mi. Pessoal, olha só, toda a linha Mi 11 Series vai atualizar. Olha aqui, ó, se você tem um desses aqui, né, pode ficar contente que você vai receber atualização da HyperOS 2.0. Eu vou te contar no final do vídeo, né, quando é que essa atualização chega. Fica tranquilo, eu vou te contar tudo, né. Xiaomi 11 Series, Xiaomi 12 também, ainda bem, né, porque é o meu dispositivo, galera. Aqui, ó, Xiaomi 12, muita gente pergunta, o meu é o Xiaomi 12 Pro. Aqui, eu vou receber atualização. Xiaomi 13 Series também vai atualizar. E, obviamente, o Xiaomi 14, né, Xiaomi 12T e também a linha Mix Fold Series e os tablets da Xiaomi também vão atualizar, né. Xiaomi Pede 6, Pede 6 Pro, Pede 6 Max, 14 e o Xiaomi Pede 5 Pro 2.4. Galera, então, temos aqui Mi Series. Da linha Redmi, que deve ser a maioria da gente aqui, né, olha aqui, ó, Redmi K50 Series, Redmi Note 12 Series, né, muita gente tava preocupada se ele ia atualizar. Tá, então, a linha 12 também recebendo atualização. Xiaomi, Redmi K60, né, olha aqui, ó, não ficou de fora. Redmi Note 13 Series também recebendo upgrade, né, eles vão atualizar. E Redmi 12 Series e, claro, né, pessoal, ficou de fora aqui, ó, mais a Redmi 13 Series também. E quando chegar, né, o Redmi Note 14, certamente ele também vai atualizar com a HyperOS. Da linha Poco, eu sei que muita gente também tem a linha Poco aí, né, tá preocupada se ele vai atualizar ou não. E tá aqui, pessoal, Poco F Series vai atualizar, né, Poco F4, F5 e F6 Pro. Temos aqui Poco X Series, né, X5 Pro, X6 5G, X6 Neo. Poco M Series também, né, Poco M6 Pro, M6 Plus 5G e o M7 Series. Qualquer outra novidade que eu souber, galera, você tem que estar ligado aqui no canal, né, você tem que ficar esperto porque a atualização vai chegar agora em outubro, hein. Vazou uma lista, né, de todos os celulares aí, o cronograma tá marcado pra começar em outubro, mês que vem, né, pessoal. Fica ligado aí, eu vou ficar ligado aqui também. Enquanto isso, tá, deixa o like, se inscreve, comenta qual é o modelo do seu Xiaomi. Vou ficando por aqui e você fica tech, fica alerta até o próximo vídeo, hein, galera. Lembrando, hein, outubro de 2024 começa o lançamento da HyperOS 2.0. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.